Salve galera, tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu vou trazer aqui mais um DME pra vocês, agora do Lembrança Foot Freeze, beleza? A gente vai fazer o DME, vai fazer a resolução aqui e também já vamos abrir esse pack pra ver o que a gente tira nas Lembranças do Foot Freeze, beleza? Eu postei todos os jogadores que eram possíveis ser tirados aqui nesse DME lá na página do canal, galera. Então se você quiser, me segue lá no Instagram, GamesDanny, que lá eu sempre tô postando as novidades mais recentes, beleza? Ele é não negociável essa cartinha, galera. Mas antes da gente iniciar aqui esse DME, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, no botãozinho, inscreva-se aqui no lado direito do vídeo, no rodapé dele, beleza? Clica ali no botão inscreva-se, você vai tá ajudando demais o canal aí, galera, beleza? E também se puder, me segue nas redes sociais, GamesDanny. Tanto faz no Instagram ou no Facebook, beleza? É nóis, vamos lá então. Bom, galera, esse DME aqui, ele pede um jogador da semana, seleção da semana. Classificação geral 84, entrosamento no mínimo 50 e número de jogadores 11. Esse DME, galera, ele tá saindo por volta de 60 mil, 65 mil, tá? Eu não gastei tudo isso porque alguns jogadores eu já tinha no meu clube aqui. O jogador em forma que eu usei aqui foi esse Carlos Soller, beleza? O restante aqui, alguns eu comprei, outros eu tinha no clube. Mas enfim, vamos lá e eu vou mostrar pra vocês cada um deles aqui e o valor que eu paguei neles, beleza? Ó, o Aitor aqui no gol, cara, eu paguei o valor de 1.500 coins nele, mano. Na zaga aqui, eu coloquei o José Maria Gimenez. Eu paguei 7.700 coins nele. Aqui na zaga eu coloquei o meia central, que é o Coke. É o Jorge, conhecido como Coke, né, mano? Eu sou o primeiro dono dele, tá? Eu tirei ele em pack. É, na lateral esquerda aqui é o Nicolas Tagrafiaco. Paguei 7.500 coins nele. Na lateral direita é o Tripler aqui. Eu sou o primeiro dono dele também. De meia direita é o Visca. Eu paguei 1.500 coins nele, galera. No meia central aqui é o Miralem Pjanic. Eu paguei 16 mil nele, ele saiu caro. Esse Carlos Soler, eu também sou o primeiro dono. Eu tirei ele em pack. Aqui o Onaná, eu também tirei em pack. Aqui é o meia esquerda, mas é um goleiro, tá? Ele fecha muito bem aqui. Deu liga, tranquilo. Aqui no ataque, cara, é o Tadik. Ele é um centroavante. Eu paguei 1.700 coins nele. No ataque também é o Deco aqui, cara. Eu paguei 1.700 coins nele, tá? Bom, galera, nenhum desses jogadores aqui, eles precisam de lealdade. Alguns deles aqui tem lealdade, mas são porque são cartas que eu tirei em pack, tá? E como a gente já sabe, cartas que vêm de pack, eles vêm com lealdade, tá? Mas não precisa, galera. Não é necessário, tá? Beleza? Bom, então o time, o elenco pra formar esse DME era esse, galera. Eu vou aqui mandar, então. Bom, o DME aqui, ele vai dar pra gente um Lembrando-se do Foot Freeze ali. Um jogador apenas. Vou mandar lá, então. Vamos já abrir ele também, tá? A gente não vai ficar segurando esse DME, porque eu quero ver o que a gente vai poder tirar aqui pra mostrar pra vocês também se tá valendo a pena, se a gente tá levando sorte ou não. Beleza, galera? Bom, eu vou entrar aqui. Eu vou abrir somente o pacote que vale o jogador da Lembrando-se da Foot Freeze, tá? Bom, cara, vamos desejar sorte pra gente aí, galera. Ó, cruza os dedinho, cruza os dedinho. E, mano, ó, mais uma piscada e a gente abre. Beleza? É agora. Cara, eu só espero que não venha jogador bosta, mano. Que vale pelo menos esse 70 pila aqui. Que o DME tá valendo mais ou menos. do Brasil, MEI. Oscar, mano! Urra! Recordista! Aí sim! Aí sim, véi! Aí eu gostei, hein! Ô! Aí sim, galera! Vamos ver se dá pra gente usar ele no nosso time, mano. Eu já tenho o Bruno Fernandes, cara. É, ele é brasileiro, talvez ele feche, mano. Olha, eu tenho 84 de ritmo e 90 de passe, véi. Nossa, esse cara aqui é monstro. Vamos ver quanto que ele vale. Eu vou até mandar lá, mano. Eu vou até pegar e vou dar uma olhada lá na na transferência pra ver quanto que ele tá valendo. Mas com certeza ele vale uma grana errada, mano. Então, vamos ver se valeu a pena, galera. Vamos ver. Espero eu que sim, mano. Caramba, véi! Olha isso! 100k vale o maluco! Com certeza valeu o Demir, véi! Com certeza, ó! Ele no mínimo aí tá sendo vendido a 70 pila, cara. Com certeza ele valeu. Mas, credo! Vamos ver se ele vai linkar bem no nosso time lá, galera? Vamos ver se ele se ele dá um link legal no nosso time, cara. Se ele dá um link legal, mano... Já é! Caramba, véi! Recordista! Pô! Podia sim pra pena, né, véi? Imagina... Nossa! Imagina se a gente tira o Embapê, galera. Imagine só se a gente tira o Embapê, galera. Pô, galera. Ainda fecha 100% de entrosamento. Fernandes aqui, ó. Pô, mano. Com certeza. Tá valendo muito. Muito da hora. Bom, vou deixar esse recordista aqui, galera. Eu vou jogar com ele pra gente ver como que ele vai se sair. Eu acredito que ele saia bem melhor que o Fernandes. Porque, ó... O Fernandes, ele tem 88 de passe, cara. E esse daqui, ele tem 90. Se a gente jogar aí uma melhoria nele ali... Tem que analisar qual melhoria vai funcionar melhor nele. Talvez... Um sombra ali, cara. Pô... Já vai subir legal, já. Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena jogar um sombra ali. Depois eu vou ver e daí eu falo pra vocês. Beleza, galera? Bom, mas o DME de hoje era isso daí, galera. Graças a Deus deu muito bom esse DME. Ainda bem. Se você ainda conseguir fazer esse... Esse DME antes de eu postar esse vídeo aqui ou eu postar e ainda tá disponível ele, faça, mano. Porque, ó... Tá valendo a pena, hein? Esse DME não tá tão caro e tem chance de você tirar coisa muito boa aí. Beleza? Bom, galera. Eu vou pedir mais uma vez pra vocês aí dar uma força pra gente se inscrever no canal aí. deixar o like, comentar no vídeo aqui o que você achou dele, beleza? E, mano, se puder também me segue lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook GamesDN. As redes sociais estão passando aqui embaixo, beleza? E também tem o link na descrição desse vídeo e também no banner do canal. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. E eu vou indo nessa. Então, valeu. Até mais. E fui!